Hoje entra na pauta da Câmara de Vereadores de Maringá o reajuste do IPTU. Vai subir o IPTU para o ano que vem. O povo não quer aumento, mas a Prefeitura diz que é o índice que tem que ser colocado da inflação. Diz que ficou até abaixo da inflação. Mas o desconto do pagamento, a vista, também caiu. Você que pagava, não, eu quero pagar a vista, ele tinha desconto de tantos por cento. Agora diminuiu a reportagem com Fábio Guilhem. Depois de uma longa discussão, os vereadores aceitaram a proposta da Prefeitura de reajustar o IPTU de 2018, em 2,77%. O valor é menor que o reajuste do ano passado, que foi de 8,27%. A previsão é arrecadar 235 milhões de reais no ano que vem com esse tipo de imposto. A gente estava esperando, na verdade, um reajuste maior, ou seja, reposição da inflação maior, porque sempre levava-se em conta o ano cheio do ano anterior. Por exemplo, no caso, se fosse para votar hoje, normalmente vinha a inflação correspondente ao ano de 2016. Só que dessa vez, o prefeito fez os últimos 12 meses, contando o de 2017. Os últimos 12 meses. Então, como teve uma inflação bastante baixa, então, em vez de vir mais de 6%, então veio uma reposição de 2,77%, que é bastante baixo. Quem se programou ao longo desse ano para pagar o IPTU à vista, já no começo de 2018, a notícia não é boa. Antes, o desconto era de 15% para quem pagasse à vista. Só que agora, esse desconto reduziu para 12%. O assunto não agradou muita gente, não. Para mim, não compensa pagar à vista. É muito pouco esse desconto. Eu prefiro pagar uma por mês. Não vale a pena, né? Não vai pagar parceladinho. Senão, montante é muito, né? Foi decidido que o desconto de 12% será para quem pagar o imposto à vista, até o dia 25 de janeiro. Quem pagar até o dia 22 de fevereiro terá um desconto menor, de apenas 8%. Os carnês devem começar a ser entregues na primeira semana de janeiro.